O meu livro de classe é o problema do sindicato único no Brasil, seus fundamentos sociológicos de Evaristo de Moraes Filho. Esse livro foi escrito no ano de 1950, portanto o ano da campanha eleitoral para o presidente da república, em que Eduardo Gomes e Getúlio Vargas concorreram, sendo que Vargas foi o vencedor. E ele já foi publicado em 1952, quer dizer, em pleno governo Vargas. Esse ano, 2022, ele está comemorando os seus 70 anos. E a meu ver, ele é um dos livros mais importantes por sua originalidade e também porque, se ele não é o primeiro, talvez possa ser um dos primeiros livros considerados clássicos do que hoje nós chamamos história social do trabalho. O professor Evaristo, como eu gosto de chamá-lo, escreveu esse livro como uma tese de livre docência para direito do trabalho na Faculdade de Direito da então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu li esse livro muitas vezes, mas quero ressaltar aqui duas delas. A primeira, eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, meados dos anos 70, mais ou menos, e eu o li na Biblioteca Nacional. Ele era uma raridade. Nesse momento, o que mais me chamou atenção no livro foi a sua segunda parte, que constitui uma história do sindicalismo do Brasil, vale dizer, do sindicalismo até o ano de 1950. E no caso, principalmente o fato de que o seu autor defendia que a legislação trabalhista brasileira não era algo do pós-30, não era algo que se devia basicamente a Getúlio Vargas. Ao contrário, ele queria assinalar a luta dos trabalhadores brasileiros durante toda a Primeira República, portanto o pré-30, na conquista dessa legislação. Ou seja, não se podia entender aquilo que aconteceu no pós-30, sem levar em consideração o pré-30, onde algumas leis trabalhistas tinham sido votadas no nosso parlamento, inclusive aprovadas. Para mim, esse ponto foi bastante importante, porque na minha dissertação, eu estava justamente interessada em traçar linhas de continuidade entre o pré e o pós-30, e aí assinalando a ação de trabalhadores e também do patronato. Ambos, inclusive, organizados em associações de classe e não em partidos políticos. No caso, o meu foco principal era o patronato. E eu queria mostrar que se os trabalhadores pressionavam, lutavam por essa legislação, os patrões resistiam, e resistiam muito. Primeiro, procurando bloquear a legislação. A seguir, minimizar seus efeitos e atrasar o máximo possível a aprovação dessas leis. Essa resistência patronal, assim como as lutas dos trabalhadores, eram fundamentais para a gente entender a dinâmica política do regulamentação do mercado de trabalho durante a Primeira República e no pós-30. No meu caso, eu queria mostrar a importância dessa resistência patronal, desse poder de veto, ou seja, de um poder de impedir que algo aconteça. A segunda vez que eu li esse livro, eu já estava fazendo minha tese de doutorado, em inícios dos anos 80. Essa tese que se tornou o livro A Invenção do Trabalhismo. Nesse momento, eu já possuía o exemplar que eu estou aqui mostrando para vocês, porque o livro tinha sido publicado em segunda edição, no ano de 1978, pela editora Alfa Ômega, com prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro. Já reconhecido como um grande historiador do que chamamos de história social do trabalho. Bem, nessa segunda leitura, eu fiquei muito impressionada em perceber como, a despeito da passagem do tempo, que significou um razoável crescimento da produção nesse campo do direito do trabalho e da legislação trabalhista, como persistia essa noção de que a revolução de 30 era um marco zero, de que tudo começara no pós-30. Ou seja, permanecia essa visão de que a cidadania no Brasil era alguma coisa do pós-30. E, mais ainda, eu fiquei bastante impressionada também, posso dizer assim, com o fato de Evaristo, já em 1950, está construindo uma crítica que é verdadeiramente demolidora, vamos dizer assim, do discurso trabalhista, varguista, de criação da legislação, de ação antecipatória do Estado e do próprio Vargas. E vejam bem, ele está fazendo isso em 1950, o ano da campanha eleitoral. Ele está criticando praticamente o coração da plataforma que o candidato Vargas estava apresentava apresentando, então, no seu discurso de candidato do PTB, do trabalhismo, portanto. E, no caso da minha tese, eu estava, mais uma vez, interessada na ação dos trabalhadores, inclusive na sua relação com o Estado, no pós-30 e mesmo no Estado Novo. Essa percepção e essa construção do professor Evaristo vai me ajudar muito na formulação do que eu chamo de pacto trabalhista. Ou seja, de perceber os atores políticos com poderes desiguais, mas igualmente atuantes, entendendo que lutas realizadas num período como o da Primeira República, aí não se esgotam. Elas têm desdobramentos no pós-30 e, mais ainda, o que acontece no pós-30, inclusive no Estado Novo, com a presença de trabalhadores, vai ser importante para a gente compreender melhor o pós-46, para a gente compreender como os trabalhadores se apropriam do discurso trabalhista, se apropriam da organização sindical corporativista. Então, esse livro foi muito importante na minha formação, na escrita desses dois trabalhos que me apresentam como historiadora da política e também da cidadania e da legislação do trabalho no Brasil. E eu poderia encerrar a minha fala aqui. Mas eu vou pedir um pouquinho mais de paciência a vocês, porque eu entendo que o professor Evaristo merece. Bom, eu conheci pessoalmente o professor Evaristo exatamente nesse momento em que a segunda edição de seu livro estava sendo lançada. Eu e outros colegas do Rio de São Paulo fomos convidados para participar de um seminário que se realizava no SEDEC, um centro de estudos que tinha sido formado pelos professores Francisco Wefford e José Álvaro Moisés. Nós apresentamos nossos trabalhos, Evaristo assistiu, me assistiu, o que até me deu coragem para pedir a ele que escrevesse o prefácio da minha dissertação. E ele fez isso. Eu tenho a honra de ter o seu prefácio no livro Burguesia e Trabalho. E ele estava muito satisfeito nesse momento, que eu entendi que era, para ele, um reconhecimento desse livro que não tiver acontecido nos anos 50. Em 78, vejam bem, o clima era outro. Estávamos no alvorecer do novo sindicalismo, em plena campanha da anistia e as homenagens ao professor Evaristo, muito merecidas, faziam com que ele ficasse muito satisfeito e mencionasse, inclusive, que houve um custo para ele pelo fato de ter escrito este livro. Ele entendia que as suas promoções demoraram muito e todas vieram por antiguidade, não por merecimento. E depois do golpe de 64, ele havia, inclusive, sido preso. Bom, depois desse encontro, eu nunca mais perdi de vista o professor Evaristo. Tanto que, em 2002, eu, com a filha dele, a professora Regina Morel, e uma outra colega muito querida, a professora Elina Peçanha, ambas da Federal do Rio de Janeiro, realizamos uma longa entrevista de história de vida com o professor Evaristo, então, já bastante idoso. Ele estava muito animado, vejam bem, em 2002, e era, naquele momento, um entusiasta do direito do trabalho. Ele estava firmemente convencido que a legislação trabalhista cumpria um papel decisivo para a construção de uma sociedade democrática e que, no caso do Brasil, ela era essencial. Chegou a nos dizer, inclusive, que ele via com outros olhos vargas. Naquele momento, ele era mais compreensivo em relação àquilo que tinha se passado dos anos 50. Bom, esse professor Evaristo, já dos inícios do século XXI, era um homem muito empolgado e nos ensinou, a mim particularmente, uma importante lição, que era não ter medo da utopia. Lutar e não ter medo da utopia. Tanto que nós três resolvemos intitular o livro que tem a sua entrevista de história de vida de Sem Medo da Utopia. E, então, é com esse mote que, em fevereiro de 2022, momento que eu falo aqui, e tendo esse difícil ano pela frente, eu queria encerrar. A gente pode, precisa e deve não ter medo da utopia. Eu agradeço aqueles que chegaram até aqui e me ouviram. Muito obrigada.